Olá pessoas, esse é mais um infeliz vídeo meu aqui na internet e eu acho que a essa altura do campeonato já não é surpresa pra ninguém de que o Museu da Língua Portuguesa, lá na Estação da Luz, aqui na cidade de São Paulo pegou fogo, né, hoje tá uma chuva desgraçada aqui então pode ser que essa chuva ajude a diminuir o incêndio pra que ele seja controlado mas o que importa é que a destruição já é, assim, incalculável, provavelmente não sei nem nenhum dos laudos que eles vão dar são três pavimentos no Museu da Língua Portuguesa então pode ser que só um pavimento tenha sido estragado ou dois, né, como é mais provável mas mesmo assim, o acervo que eles tinham lá expositivo mesmo, né, com um monte de totens explicativos com alguns documentos que, se não me engano, eram até originais e as exposições temporárias deles, que estavam sempre trocando quando eu fui lá, tava tendo uma do Jorge Amado com escritos originados do Jorge Amado quer dizer, independente do que estivesse sendo exposto lá com certeza era um material extremamente valioso que se perdeu porque do jeito que tava a coisa lá dificilmente vai se salvar alguma coisa talvez no primeiro pavimento, que era o mais baixo bom, eu tô bastante chateado com essa história, né na verdade, se você for ver as imagens o prédio da luz, inclusive, é um prédio lindíssimo, né você tem, inclusive, a perda do patrimônio arquitetônico mesmo o patrimônio da própria construção, né que é uma construção bonita o telhado foi destroçado e tudo ali tá tudo sendo carcomido pelo fogo não tenho a menor ideia do que pode ter gerado esse incêndio hoje, como o jornal disseram, era um dia sem visitação pública então pode ter sido qualquer coisa no caso do Butantan, por exemplo, foi um curto-circuito então é provável que tenha sido algo parecido com isso também um curto-circuito e tal dificilmente foi alguma coisa criminosa de qualquer maneira, assim, a minha lástima todo o meu lamento, né é que isso não é novidade no Brasil e eu não tô surpreso, na verdade, com isso eu tô extremamente triste, chateado, depressivo com isso que aconteceu mas eu não acho que seja uma surpresa, né em janeiro de 2013 ou seja, há exatos um pouco menos, né, de 3 anos mas daqui a pouquinho, daqui a alguns dias vão fazer 3 anos que eu lancei aquele meu vídeo chamado Ciência em Chamas que eu vou deixar linkado aqui embaixo vou deixar pipocando aqui em volta comentando sobre um incêndio na PUC de Minas lá em Belo Horizonte e lembrando de todos os outros casos que já tinham acontecido, né inclusive lá da estação de Alcântara lá no Maranhão da base da Antártida lá que também tinha pegado fogo do Instituto Butantan e etc mostrando que instituições científicas não são valorizadas no Brasil então eu já fiz uma boa argumentação ali naquele vídeo que eu não preciso repetir aqui porque isso é só mais um caso de todos os outros, né além de todos os outros que aconteceram ali inclusive aquele meu vídeo já tinha sido considerado profético, né porque quando eu lancei aquele vídeo falando de um incêndio na PUC de Minas eu falei que mais coisas iam pegar fogo e eu não queria nem chutar pra ninguém dizer o que que era, né acho que foi 2 dias depois que pegou fogo a Boate Kiss, né lá em Santa Maria que prova que mesmo em áreas que são assiduamente frequentadas pelas pessoas e valorizadas pelas pessoas porque todo mundo gosta de balada já tem um certo tipo de negligência com relação à prevenção de incêndios em áreas que as pessoas acham chatas maçantes não gostam não ligam não se importam aí isso é pior ainda ainda mais áreas públicas, né que já notariamente muitas vezes possuem falta de verbas ou falta de interesse falta de pessoal incompetência do pessoal enfim, uma série de coisas e também sei lá fazer alguns questionamentos porque a maioria dos questionamentos eu já fiz naquele meu vídeo de 3 anos atrás e não mudou nada, infelizmente não mudou nada porque o Brasil só andou pra trás nesses 3 anos em todos os sentidos tá não só no sentido econômico e coisa é culpa da Dilma e tal, não sei das quantas mas também no sentido humano também as pessoas estão mais intolerantes mais idiotas mais burras tá um absurdo o que tá acontecendo no Brasil entendeu esse 2015 tá sendo fechado com uma chave de merda eu não sei eu tô pessimista esses dias pode ser que eu me arrependa disso depois eu repense melhor nas minhas palavras no que eu penso mas eu tenho estado muito pessimista agora eu vejo muitas pessoas lamentando a perda do Museu da Língua Portuguesa né inclusive vi algumas pessoas lamentando a perca do Museu da Língua Portuguesa ou seja quer dizer que o Museu da Língua Portuguesa não só vai fazer falta como ele não era utilizado tudo bem quem não mora em São Paulo tem até sua desculpa mas você morador de São Paulo que tá lamentando a destruição do Museu da Língua Portuguesa qual foi a última vez que você visitou o Museu da Língua Portuguesa? se é que você visitou alguma vez você já foi lá porque gostou você tinha interesse em voltar lá você já chegou a marcar isso como um programa de final de semana ou você só foi com a sua escola é quando vai com a escola tem que ter uma desculpa também mas sabe o brasileiro também nessas horas ele adora cagar pra cima e falar que a culpa é do governo da incompetência sem se preocupar com o fato de que ele também tá cagando pra isso é óbvio a responsabilidade disso de ter infraestruturas melhores pra evitar por exemplo curto circuito pra evitar sucateamento de estruturas que possam pegar fogo é culpa do governo mas será que esse descaso com as instituições de pesquisa os museus as instituições de ensino no Brasil esse descaso é só do governo ou é um descaso também da própria população a própria população tá cagando e andando pros museus não liga pra esses edifícios não tem orgulho dos edifícios dos museus isso é uma coisa que precisaria ser construída no Brasil as pessoas precisariam ter mais orgulho dos seus patrimônios culturais históricos e a gente não vê isso as vezes a gente vê que esses patrimônios que a gente tem são mais valorizados pelos gringos do que pela gente então sei lá eu não sei eu tô muito amargurado hoje então não sei se teria sido bom gravar esse vídeo mas é que eu eu tinha que falar alguma coisa sobre esse assunto porque isso me deixa muito muito chateado porque novamente vamos dizer que eu sou profeta mas agora em 2016 ou 2017 mais alguma instituição vai pegar fogo e é óbvio que vai pegar fogo porque ninguém se importa ninguém liga ninguém faz nada pra mudar os editais não saem as pessoas não conseguem fazer reforma na rede elétrica na rede de combate a incêndios sabe então vai ser isso aí vai ser isso aí e realmente é muito pior quando morre gente mas a perda do patrimônio sabe é pra sempre e ninguém vai se importar com a perda do patrimônio e enfim essas coisas são chatas e ninguém liga então sei lá eu tô meio eu tô meio pessimista no que diz respeito e eu não vejo que as coisas tenham capacidade de mudança num curto prazo tá a menos óbvio que haja uma mobilização popular no que diz respeito a isso das pessoas se valorizarem eu sei lá eu vou tentar fazer a minha parte pra tentar valorizar os museus e aquilo que a gente tem de melhor aqui no Brasil ou se os museus são uma porcaria pra fazer com que eles sejam mais bem tratados e se transformem em algo mais grandioso porque se os museus também estão aquém do que a gente esperaria que eles estivessem a culpa também é de toda essa roda viva que acontece e que ninguém valoriza tá bom era mais ou menos isso que eu queria falar um abraço pra vocês aí falows tchau